Olá, Aurelino! Prazer conhecer seu trabalho, viu? Obrigada por me enviar seus vídeos, que aí a gente consegue ver que você é mais um daqueles talentos espalhados por esse Brasil que usam e abusam da criatividade, né? Como a gente tem talentos especiais no nosso país e você com certeza é um deles. Continue aprimorando e trazendo mais surpresas pra gente. Um grande beijo!